Agricultores e produtores perderam em média 50% na produção de grãos nos últimos meses, sem contar a seca nos passos que serviam como fonte de alimento para o gado leiteiro. Uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul provocou mudança no tempo em Santa Catarina na manhã de hoje. Após momentos de prejuízo, veio enfim a tranquilidade. A expectativa é que a chuva permaneça para que o volume de água seja suficiente para melhorar a situação. Após três meses de estiagem, a chuva resolveu dar as caras. Esta terça-feira será marcada por predomínio de nebulosidade, pancadas de chuva e temporais de granizo isolado. A temperatura tende a diminuir.